Mesmo que os cantores sejam falsos, como eu, Serão bonitas, não importa, são bonitas as canções, Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons, Mesmo porque as notas eram surdas, quando um deus sonso e ladrão, Fez das tripas a primeira lira, que acendeu todos os sons, E daí nasceram as baladas, e os arrubos de bandidos, como eu, cantando assim, Você nasceu pra mim, você nasceu pra mim, Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, Minha musa vai cair em tentação, Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação, Mesmo que você fuja de mim, por labirintos e aos sapões, Saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão, E não menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes, Antes aonde se entregar, assim, me leve até o fim, Me leve até o fim, Mesmo sendo falsos os romances, como os nossos, São bonitas, não importa, são bonitas as canções, Mesmo miseráveis os amantes, seus amores serão bons, E me virarão, Olha, olha... E, olha... Vixe João, nossa, que prazer. Prazer a ser bem, velho. Todo meu! Maravilhoso faço. Gente, hoje eu estou aqui com um cara que é um talento maravilhoso, Um cara que eu sou fã já... Eu estou te seguindo há muito tempo, João. Ainda bem que está gravado. Estou aqui com o João Alexandre, que é esse talentaço, esse músico maravilhoso. João, obrigado por ter aceito o convite. Prazer enorme. É uma honra ter você aqui em casa. Pô, cara, a honra é toda minha, viu, Nelson? É um dia que você estava sonhando com isso. O nosso estávamos. Puxa vida, que coisa boa. Nós estávamos. Eu acho que tem muita gente, porque esse programa aqui, desde que eu comecei com o programa, começa assim... Cobrar, né? Você não vai chamar o João Alexandre? E a gente está te dando uma forma aqui, que a gente não é parecida, quase, né? Separados no berço. Eu vou botar o óculos agora. É, bota o óculos. Não, meu irmão falou que ficou o óculos, fica bem perto lá. Posso tomar uma água aqui? Mas tocar isso contigo agora, bicho, eu estava emocionado tocando isso, porque é uma delicadeza a forma que você toca, o cuidado que você tem com cada acorde, com cada tempo, com cada intervalo, com cada detalhe, com cada desenho. Cara, isso aí eu acho que é o supra sumo da música, sabe? É o mais importante. Quando você tem esse cuidado, não é só tocar um acorde, mesmo que o acorde seja bonito, não é só isso, não. Tem a dinâmica, a forma que você vai tocar, a colocação da voz, a colocação do negócio. Então, bicho, maravilhoso. Eu acho que é uma coisa que a gente ganha com o tempo, esse cuidado com as notas. Quanto mais você toca, mais cuidadoso você fica, como é que você vai fazer. E é realmente a única arma que eu tenho, né, Nelson? É o meu cavalo de batalha, é esse cuidado com os intervalos. Eu falo para as pessoas que eu tenho tocado cada vez menos notas, na realidade, só as principais e tentando mexer as outras como estão ali. Tem uma piada ótima, não sei se você conhece, o do cara que foi dar uma canja, né? Tinha um cara que um músico já tocava há muito tempo, um bom gosto só, com aquela notinha, uma ali, outra aqui, tudo bem colocado. Aí chegou um garotão para dar uma canja, aí pegou a guitarra e... Um monte de notas... Aí o dono do bar foi lá para o cara que tocava há mais tempo lá, né? Falei, cara, você está me enganando aqui, rapaz? Você está há anos aí tocando uma notinha aqui, outra ali. Chegou um menino aqui, tocou tudo, um monte de notas, tocou um negócio e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Ele falou, olha, é porque as notas que ele está procurando eu já achei. Parece um desespero, né? As notas que ele está procurando eu já achei. É só essa aqui, ó. Exatamente. Essa ou só essa? Mas você concorda que é o seguinte? Antes de chegar no instrumento tem que estar no ouvido esse vocabulário sonoro, né? Com certeza. Você sabe como é que ela vai suar a hora que você fizer a atitude. Exatamente. Porque as pessoas não entendem que isso aí é só tocando, tocando, tocando. Só tocando. É que nem o barulho do motor para o mecânico, né? Bater, ele fala, cara, está batendo o pino, o cara sabe, né? Mas essa coisa aqui, essa paixão pelo som das notas é uma coisa muito maravilhosa. Isso que você está falando, isso aí é muito sério, cara. É muito sério. É muito sério. Eu faço isso em sala de aula com os alunos. Às vezes tocar um acorde, aí eu falo assim, vamos tocar só a terça agora. Olha, sente aí, né? Sente aí. Agora, vamos ver a nota aumentada. Porque é o seguinte, cara, a função da nota é muito mais importante que a nota em si. Com certeza, que é o que dá todo o sentimento. O sentimento está na função. Se ela é uma quinta aumentada, se ela é uma terça. Então, o importante é você conseguir perceber isso. Quer dizer, você saber, tem três coisas que são importantes saber. Qual é a nota, qual é a função dela e como ela soa. Sim. Essas três coisas. Se você sabe como ela soa, qual é a função e qual é a nota... Você está com o instrumento na ponta do meu. Exatamente. Agora vamos fazer música? Então daqui pra frente a gente vai fazer música. Porque essa coisa, eu acho que... Principalmente no violão, depois que eu comecei a trabalhar com arranjo, quer dizer, ter que escrever pra outros instrumentos, é que você começa a se ligar nos intervalos. Chamar atenção pra isso, lógico. O boeta na quinta, a trompa está não sei aonde, as cordas estão fazendo... E você ouve uns caras assim, eu me lembro da minha primeira lembrança à Mônica, pesada, sobre isso, que eu falei, cara, o que é acorde? Esse foi com The Singers Unlimited, aquele grupo americano vocal. Eu tinha uns 12, 13 anos, o dia que eu ouvia o primeiro acorde, eu falei, cara... Dini... Perlin. Dini Perlin. Perlin. Ele era professor lá na Bélia. Dini Perlin. Já foi o primeiro acorde que bateu ali, né, bicho? Eu falei, o que é isso que esse cara fez? Será? Eu sei que eu ouvia dois acordes, mas... O Michel. Michel. O lindo esse arroz. Aquela mulher cantando com aquela suavidade, né? Hoje em dia você vê tanta gritaria. E a... A precisão que eles cantam às segundas, no meio dos acordes, dentro dos acordes, né? Então tem o acorde lá e calma lá, esses dois aqui, ó, cantando isso com uma firmeza, né? Um cantando... Você lembrou uma coisa que a gente tava conversando antes aqui, que é aquela, né? Ninguém... Aqui, é? Ninguém me ama... Quarta e tu ensina, lembra? Quinta e tu ensina. Quinta e tu ensina. Ninguém me quer... Vai fazer o quê? É. Fazia isso mesmo. Lembra? Nossa, isso aí era... Ficava as duas, né? Era a antologia do Samba Canção. Enquanto ela ficava na nona. E a outra. O legal é o seguinte, a letra fala Ninguém Me Quer, quer dizer, era pra reforçar o fato do cara se sentir doído, né, bicho? Aquela coisa do choque, né? Pô, esse disco, a antologia... Quem não conhece esse disco, gente, é uma antologia do Samba Canção. Todo mundo quer saber de harmonia. Volumes 1 e 2. São dois discos que estão na minha lista, daquela lista... Eu fiz uma lista dos discos que você não pode morrer sem ouvir. Sem ouvir. E esses dois discos tão na minha lista. Cara, era Oscar Castrundeves no violão e o Gabriel Balis, que é um batista que toca lá na sinfona, na Jazz Sinfônica. Ah, pode ser. Que era violão e contrabaixo, não sei se você lembra. Às vezes não tinha nada. Era contrabaixo e violão e... Não tinha bateria? Não que eu me lembre, não. Era violão e baixo. A gente é apaixonado por harmonia, né? Porque o Dorico fala isso, né? A gente troca tudo por um bom acorde. Qualquer coisa por um bom acorde. Faz parte. É isso mesmo, cara. Mas é isso aí. E, João, me explica uma coisa. De onde vem isso? Essa tua... Essa tua coisa com acorde. Você falou do primeiro disco lá que você ouviu, o Singers Unlimited, depois o Quarteto em Si e tal. Mas... Você teve alguma professora que te deu uma... Não, nunca tive. Mas foi sozinho. Dizem que o cara fala que é... O Ulisses Rocha fala isso. O cara que fala que autodidata é maqueteiro pra burro, né? A minha irmã me ensinou os primeiros acordes, mas depois eu... A minha irmã também que me ensinou. Foi assim? Tá vendo, Nelson? Nossa, as irmãs aí. A gente é desastrado. O que mais? Você derruba as coisas? Eu derrubo tudo. Na mesa cai café, cai não sei o que. A minha mulher reclama. Uma outra encadenação, acho que a gente... Hum! Na realidade, a veia vem do meu avô. Meu avô era a violeira de Catira. Eu não conheci. Porque eu sou mais novo na família de seis irmãos. Pô, não, para com isso. Sou mais novo na família de seis irmãos. Eu também sou mais novo. De seis irmãos. Pô, cara, os caras estavam falando, hein, bicho? Eu tô falando, hein, bicho? Bicho, para com isso. Não, sério. Sou uma caçula de uma família de seis. Eu sou irmão caçula também. Mas assim, Rapa do Tacho também, não? Rapa do Tacho. Quantos anos tinha tua irmã quando você nasceu? Não, não, pois é. A minha tinha 14. Eu nasci de susto. Não, mas o meu lá em casa é assim, sei lá, eu tô com cinquenta e quatro. Praticamente dois em dois. Então eu tenho meu irmão que tem sessenta e cinco. Escadinha. É. Aí minha irmã com sessenta e três, a outra com sessenta e um, o outro, aí o outro irmão com cinquenta e oito, cinquenta e seis e eu cinquenta e quatro. Cara, que coisa. Mas eu sempre fui chamado de Rapa do Tacho. Sempre fui chamado. Com certeza, porque sou mais novo. Eu nasci, minha irmã já tinha 14 anos. Foi ela que me deu os meus acordes, essa minha irmã. Levava pra cantar em festinha de aniversário, tinha nove anos, dez anos. Eu comecei cantando, não tocando. A minha irmã que me ensinou é a terceira. Quer dizer, ela é longe de mim, não é 14 anos longe, mas deve ser uns... Uns oito, sete, oito, por aí. É, dois, quatro. Seis. Sete anos, talvez. Aí o que acontece, cara? Cara, eu comecei praticamente, minha mãe ia muito pra igreja e eu comecei tocando na igreja. Só que eu tocava bateria, depois eu passei... Aliás, eu comecei tocando trompete, Nelson. É mesmo? Eu com essa boquinha linda que eu tenho, minha mãe ficou preocupada porque ficava aquela marca redonda na boca. É, o trompetista fica. O filho falou, bicho, você não vai tocar trompete se você ficar pensando na boneca, né, bicho? Redondo, quer saber. Aí com 12 anos, meu pai me deu um violão. E foi quando eu comecei. Você sabe quem foram as minhas primeiras influências? Esse Toquinho, Paulinho Nogueira. Ah, genial. Eu ouvia muito. Aqui. Boas melusias. É, acho que é isso aqui. É, eu lembro que eu ficava tirando essas... Isso aqui, tirava tudo. Essas coisas de Paulinho Nogueira. O Toquinho era um cara que me influenciou muito. Aquela coisa de elevação. Ah, o Toquinho foi aluno do Paulinho, né? Sim, foi aluno. Mas tem uma música que ele fez. É, isso aqui. É, o que é? O negócio é assim. Eu ouvia muito ele. E tinha um CD do Toquinho, que era a voz de violão também, né? Que ele tocava. Sim, sim. Foi os caras que eu ouvi no começo. Depois eu fui enveredando. O Paulinho Nogueira era uma escola eterna. Eu ouvi muito o Toquinho também, porque ali em casa, a minha mãe, ela adorava um disco da Maria Creuza, que era Maria Creuza, com Toquinho e Vinícius. Sim. Não sei se foi em outro país. Eu não sei se foi na Argentina ou se foi... Sim, que eram os três cantando. É, exatamente. Ah, daí eu pulei para o Baden, porque o Baden era o cara que todo mundo ouvia, por causa do safrosambas e tal. O Baden também foi um cara que eu ficava espantado de ver o Baden com o cigarro aqui e tocando de jeito e falava, bicho, o cara não derruba o cigarro, ficar mais impressionado de não derrubar o cigarro do que tocar o violão. Aquela cinza que ia... Uma unha que parecia uma unha de... É. Filho dele agora está tocando. É, sim. Os dois? Sim. O outro toca piano muito bem. Também, exatamente. O Felipe e o outro... O Felipe e o outro é o Marcel. Marcel é violonista. Violonista. O Felipe é pianista muito... Mas eu comecei ouvindo o Baden com o Baden. Foi um cara que foi uma escola para todo mundo, né, Nelson? Todo mundo. A música brasileira eu acho que é uma das maiores commodities que o Brasil tem e que está desperdiçada. Exato. Acho que o Brasil ainda não enxergou o quanto vale o que a gente tem aqui. Com certeza. Não enxergou. Teve uma época que enxergou... A gente tem a melhor música do mundo e quem enxerga são os de fora. São os de fora. A gente teve uma época que a gente enxergou isso, o Brasil enxergou isso, que foi na década de 60, 70 e tal. Alguma coisa na década de 80 também. Depois deu uma... Um branco. Deu um branco. Deu um branco. Teve alguns movimentos bacanas, um rock and roll bacana. Algumas pessoas fazendo uma coisa legal e tal. Mas ficou um pouco diluído e as pessoas um pouco tentando se virar, né? Cada um por si, né? Sem um apoio, sem um apoio de uma estrutura melhor assim. Porque as gravadoras não estavam muito interessadas nas pessoas que estavam fazendo a música que a gente... É, você vê que sempre tem alguma coisa de gravadora no meio, né? É, exatamente. É impressionante isso aí, né? É impressionante. Mas eu sinto que agora a gente tem uma retomada com essa coisa da internet. Sim. As caras estão aparecendo no novo. Eu acho que democratizou, mano. É, democratizou. Totalmente. Você tem grandes artistas. Eu vi um cara que você produziu fantástico, que é o Baião, né? Ah, Gustavo. Fantástico, né? Gustavo, ótimo. O próprio cara que é parceiro do Ivan aí, né? O Viáfora. Fantástico o trabalho do Celso. É. Você tem hoje um retorno, eu acho, a música brasileira. A gente está voltando um pouco, né? Está voltando. Eu acho que antigamente as pessoas eram muito boas no que faziam e por isso ficavam conhecidas. Hoje, só porque elas são conhecidas, todo mundo acha que elas são boas. Você já parou para pensar nisso? A internet tem um fenômeno de que só porque o cara é visitado, ele tem sei quantos views, todo mundo acha que o cara deve ser bom porque tem milhões de pessoas seguindo aquilo. Mas não necessariamente. Não tem tanta porcaria. Não, não. As maiores views são de coisas totalmente irrelevantes, inclusive musicais, né? É. E a gente vê também, inclusive nesse meio musical, que existe uma preocupação muito performática, né? Às vezes de alguns músicos. É. E que não é música, né, cara? E a música passa ao longo. Passa ao longo. Exatamente. Então, tocar para música ainda é para poucos. Eu acho que ainda é preocupado em fazer a música acontecer. É. Futebol, né? Isso aí é muito sério, cara. Futebol, a música é jogar junto. Claro, bater uma bola, né? Exatamente. E a música tem essa... Cara, isso que você está falando é muito importante. Importante demais, porque existe um... É muito fácil a gente se enganar, né? Pra caramba. É muito fácil. Principalmente, eu lembro que um dia, isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu estava conversando com um cara, assim, um aluno da universidade que eu dava aula. Aí, um... Eu estava num lugar, tinha um aluno lá, e o cara estava falando mal do Telonius Monk. Pô, sério? Ainda bem que ele não estava vivo, né? Porque se ele estivesse vivo, ele não falaria mal, não. O Telonius era maluco, né, cara? Mas aí, cara... Assim, no sentido de que... Cara... Será que eu estou ouvindo certo? Aí eu falei, cara... Como assim, né? Você está falando do mesmo Telonius Monk que eu? Que eu conheço. Que eu conheço. Parece um filme do Bird, que ele pega o saxofone. Deixa eu ver se é isso mesmo que você lembra? Que ele está tocando rock? Que ele chega no show. Lembra desse filme aqui, do Bird? Lembro, claro. Será que o saxofone toca só isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada, lembra? Ele está tocando rock, né? Ele pega o sax na mão do cara e começa... Tem mais nota, né? Não tem, claro. Não tem só isso que você está tocando. Mas é... Aí falando mal do Telonius. Não, aí o cara... Tinha uma pessoa que estava fazendo um comentário, assim... Totalmente... Esdruxo a respeito do Telonius, né? Eu falei, cara, mas não é possível. Você está falando do mesmo Telonius que eu? Não é possível. Porque o cara é genial, cara. Aí ele falou assim, não, mas ele toca tudo sujo, esbarrado. Ele está falando do jeito de executar. Exatamente. A preocupação era essa. Exatamente. Eu falei com ele assim, olha, a gente tem que pensar onde é que a música está. Porque às vezes você tem uma coisa tecnicamente que impressiona, mas a música não está ali. Exato. A música não é isso. Às vezes a música não tem que ser complicada, nem descomplicada. Ela tem que emocionar. Exato. A música tem que fazer o papel de te tocar. Eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala o seguinte... A arte não foi feita para humilhar, foi feita para encantar. Exatamente. Mas os caras parecem que querem usar a arte como um instrumento de... Não é que frase maravilhosa? A arte não foi feita para humilhar, foi feita para encantar. Exato. Então se o cara pensar só em bicho, vou chegar aqui hoje... Se ele aparecer mais do que a música, já... Ah, já foi. A música já foi. Pode ser até que todo mundo faça um... A música já saiu. Pode ser até um bom comentário, mas assim, ah, o cara detonou no instrumento. Mas bicho, e a música? Foi para onde? Então... João, uma coisa que é bacana de tocar assim, não só contigo, mas com violonistas em geral, ou guitarristas, que eu adoro tocar. Toquei anos com o João Bosco, né? Ele é um cara que também tem um vocabulário harmônico muito bacana e tal. E rítmico também, né? Ali a mão direita ali é complicado. É complicado, é pesado. Mas uma coisa que eu acho bacana é a coisa de fazer os dois violões soarem... Soarem um complementando o outro, né? Como o violão tem esse limite, você tem que omitir nota para fazer outra. É legal essa coisa de complementar, né? Exatamente. É legal a coisa de complementar. Então, tem muita gente que me pergunta, e eu acho que agora é uma oportunidade boa da gente falar sobre isso. Falar sobre isso. Essa coisa de você tocar de dois instrumentos. Eu não sei como é que você pensa, você pode me falar das coisas que você faz... Sabe o que é que eu faço, cara? Uma coisa que eu faço, às vezes, involuntariamente, mas eu percebo que tá ficando quase que um bicho, é complementar a nota do acorde na voz. Às vezes eu não faço o acorde, mas eu tô cantando a terça. Eu não tô aqui, mas tá na voz. Você vê que tá aí, mas não tá, né? Se eu não cantar, vai ficar... Não, aqui, ó. A terça tá aqui, bicho. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal que eu posso dizer para os violonistas que se acompanham, né? Porque uma coisa é você se acompanhar, outra coisa é você fazer o violão suar como um instrumento fechado em volta de você. Isso tem uma importância fantástica, né? Então, e essa coisa de tocar em dois, por exemplo, ainda quando tem um cara cantando, eu imagino a luta que é. Porque uma coisa que a gente tem que prestar atenção é para não tocar na mesma região. Justamente. A primeira coisa. Se você tá tocando numa região, eu vou procurar outra. Por exemplo, vou te mostrar um acorde aqui, faz um acorde para mim. Faz esse acorde aqui, assim, ó. Esse aqui é bom, porque tu viu, ó. É um Mi menor com todas, né? Então, se você fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Por exemplo. De novo. Três. Quatro. Que coisa maravilhosa. Mais uma vez. Mais uma, mais uma. Lá. Aqui também. É. Esse aqui a gente vai tocar uma parte boa, igual, né? Se você faz aqui, até aqui, ó. Eu tô tocando aqui. Sim. Você tem mais dedos, você tem mais notas embaixo. Eu tô botando mais duas. É legal demais, demais. Então, vamos tocar mais uma. Vamos tocar mais uma. O que você quer fazer? Fazer a música contigo é boa demais. O que mais? É uma alegria minha, gente. Totalmente. Então, vamos fazer alguma. Puxa que eu vou... O que você quer fazer? Eu vou passariando atrás. É. Vamos fazer o que eu fiz pra minha esposa aqui, ó. Por ter você do meu lado. Tudo aprendi sobre o amor. Da vida que ele desperta Do seu imenso valor Do compromisso de ser Na alegria de estar Da relevância de crer De lado a lado chorar Só por viver ao seu lado A vida é muito melhor Mais do que amar Ser amado Torna esse amor tão maior Amar é mais que sentir Sentir é mais que querer Eu só existo em você Querer bem mais que existir E eu só existo em você Meu coração Meu coração Vê a vida através do seu olhar Ouve os doces conselhos de sua voz Pronuncia o seu nome Minha emoção Se completa ao fazer você sorrir Se desmancha Se desmancha Se desmancha Se vê você chorar Só resiste por causa de desistir Você Você A você Se desmancha 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 Meu coração E a vida através do seu olhar Ouve os doces conselhos de sua voz Pronuncia o seu nome sem querer Minha emoção se completa ao fazer você sorrir Se desmancha, se vê você chorar Só resiste por causa de existir Você, a você Você Que coisa boa João, obrigado cara, é uma honra receber você aqui Uma delícia tocar contigo Hemorragia de satisfação inoxidável Que nunca enferruja É isso aí Bom demais, bom demais Obrigado demais pelo convite Obrigado pelas pessoas, por tanta gente que pediu Pra eu vir, pra você me trazer Foi hoje um dia memorável Guardarei pelo resto da minha vida Muito bom Peraí, peraí Não sai do vídeo ainda não Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo De se inscrever no nosso canal E deixar um comentário Quero saber a sua opinião Abraço Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Unidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos A gente tem muito músico bom Tem, cara O Brasil é o celeiro, né? Celeiro de músico bom Olha lá o cachorro O cachorro participando do programa hoje É o do vizinho? É o do vizinho É o do vizinho? Esse não O latido é meio diferente Não é aqui nesse aí Tá em sol Vamos acompanhar ali Vamos tocar uma música Pra esse cachorro Olha lá Tá certinho Quase Você viu? Quase que foi no ritmo